Fala Arthur, beleza? A gente vai assistir aqui a filmagem dos 4 estilos que a gente fez, tá? Primeiro de tudo eu vou soltar o play aqui, não vou falar nada Quero que você se observe nadando Tente reparar o que você acha que tá legal, o que pode melhorar E aí depois eu vou passando estilo por estilo Parando um pouquinho mais e fazendo alguns comentários, tá bom? Assiste aí Vai 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 Aí, legal Arthur Então já deu pra reparar com certeza alguns detalhes, né? Agora eu vou parando um pouquinho E o mais importante, eu vou sempre falar um, no máximo dois detalhes por estilo aí que a gente possa melhorar Até pra conseguir focar bastante nisso no dia a dia, não ficar perdido em um monte de coisa Então o que eu falar, concentra bem no dia a dia pra ir tentando melhorar, tá bom? Gostei bastante da sua filmagem dos 4 estilos Agora vamos aí nos detalhes Então começando pelo borbo Vou soltar aqui um pouquinho de novo Ó, primeira coisa Aqui no borboleta Faltou um pouquinho de qualidade na parte submersa, né? Você viu que você deu ali 3 ondulações bem curtinhas E se tivesse sido 3 ondulações mais fortes, maiores, com mais vigor Aí seria legal, né? Mas tem que sempre lembrar disso Começo de série Depois de virada Sempre querer fazer um algo a mais nessa parte submersa, tá? Em relação ao nado Essas primeiras 3, 4 braçadas legais Só que aí depois Conforme foram passando as braçadas Você foi perdendo muito o ritmo Então tem dois detalhes que eu quero que você se concentre Primeiro E o mais importante Tá aqui, ó Perna Tá? Então Consegui fazer o chute Pra baixo E pra cima Com bastante força E mantendo um bom ritmo de perna Não deixar Ficar uma pernada lenta Fraca Sem força Porque aí o nado começa A se desgastar demais Ter que ir só no braço E aí fica muito mais complicado Então a coordenação do seu nado Ela tá boa Falta só essa força de perna Durante toda a distância Então aqui era 25 metros Tem que manter a perna encaixada até o 25 Vai nadar 50 Tem que ser o 50 inteiro Vai nadar 100 borboleta Não precisa querer acelerar, acelerar, acelerar Não Mantém a perna forte E o braço acompanhando Com leveza E assim Acaba nadando melhor Tá? Então esse é um ponto Encaixar a perna O mais importante E o outro É Sempre que treinar o borboleta Tentar manter um ritmo normal Não ficar parando muito Porque se acostumar com o nado contínuo Aí você vai conseguir nadar sempre Qualquer distância Tá bom? Então esse é o primeiro detalhe aí do borboleta O nado está bom Falta só essa forcinha de perna E caprichar até o final aí do nada Vamos pro costas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Olha que diferença, cara 8 ondulações Com mais qualidade Boa posição do corpo Saiu nadando muito mais longe do que no borboleta Então isso aqui foi bem legal E o mais legal ainda foi a técnica do seu nado Eu vou soltar o play Repara como sua cabeça está bem parada E a perna está bem constante Então a perna não para Cabeça deitada e parada Boa posição Então costas, cara Eu gostei demais Demais, demais, demais O que a gente vai tentar Por enquanto Entrou a mão Lá atrás Dedinho Essa abraçada ser cada vez mais eficiente Então a gente tentar achar maneiras De empurrar a água cada vez melhor Isso quando fizer educativo E quando estiver fazendo série de costas Sentir, caramba, estou pegando mais água Pô, contei o número de braçadas Estou dando uma braçada a menos em 25 metros E estou me sentindo mais rápido É isso Começa a perceber Essa eficiência da braçada Vai ainda melhor Mas olha Gostei desse costas, viu Bem bacana Pode treinar forte ele Porque tecnicamente já está bem legal Peito Empurra a parede A filipina foi boa Faltou só usar um pouquinho melhor A pernada de borboleta Que você tem direito Lembra que faz parte da regra Pode dar uma pernada de borboleta Ali na filipina Então aproveita melhor ela Um chute um pouquinho mais forte Vai te ajudar Tá bom Em relação ao nado Ele está bem coordenado Boa técnica Gosto dessa braçada Bastante A gente vai focar Em um detalhe por enquanto Devolver os braços Lá na frente Que a gente fala Que recuperou Isso a gente vai conseguir Ver legal também Quando fizer a filmagem Subaquática Deixa eu tentar mostrar Na próxima aqui Recuperou Encaixar ainda mais A cabeça entre os braços Então Entrar bem Olhar para o fundo Não olhar para frente Porque aí vai chegando No final da distância Repara como sua cabeça Vai entrando cada vez menos Entre os braços Deve faltar umas 4 braçadas Para chegar no meio 4 ou 5 Repara como você vai estar Cada vez mais Olhando para frente A cabeça já entra Um pouco menos Um pouco menos Aí você começa a pressar o nado E a cabeça vai ficando Um pouquinho alta Então Sempre lembrar No peito Boa abraçada Encaixou a perna Jogou o braço Lá na frente Cabeça encaixada Para melhorar A posição do corpo Na água Seja nadando devagar Seja nadando rápido Tá bom? E para fechar o crawl Aqui Um, dois Está vendo o que eu falei? Só duas ondulações E Na verdade Você quase que só Tremeu a perna Não é que você fez Uma ondulação Chutou para baixo E para cima Não, você tremeu a perna E saiu nadando Então Podia que eu falasse São 16 de 50 Na curta Tem que sair com Três ondulações Virar e fazer duas Depois da virada Cara, tem que ser ondulações De verdade Boas Que te levem para frente E aí Quando isso virar um costume Aí vai ficar bem legal Tá bom? Em relação ao nado Perna constante Braço grande Para não falar Que eu não Não mostrei nenhum detalhe Do crawl Opa Espera aí Deixa eu passar rapidinho Aqui o peito Esse aplicativo aqui Às vezes ele Ele volta um pouquinho Quando eu vou mostrar devagar Mas é bom que você Vê o peito de novo Ah, acabei esquecendo de falar Sua perna de peito É muito boa Otávio Otávio Olha a minha ideia Arthur Então Tem que aproveitar Essa pernada Tá? Porque ela realmente Anda bastante Vamos lá Ó O detalhe do crawl Mais importante Esse braço direito Na verdade os dois Tá faltando finalizar Melhor abraçado Ó Então chegou aqui Já tá saindo Ó Ó Cotovelo saindo E pouca finalização Então pegar bastante água Aqui no começo Mas Finalizar melhor abraçada Mantém empurrando água Pra trás Por mais tempo Tá? Você pode voltar Com o cotovelo assim Por fora d'água Não tem problema Dá um relaxamento legal Mas não pode encurtar O nado Se encurtar o nado Eu vou te pedir Pra nadar com o braço Quase esticado Pra não perder Esse tamanho Tá bom? Mas o ritmo de nado Aqui é bom Deixa eu terminar Pra eu fazer um comentário Final sobre o crawl Então você vê Que o crawl aqui Tecnicamente Pô 25 metros Nadando bem Só falta finalizar Um pouquinho melhor Pra nadar grande Só que aí eu te pergunto E quando for 50 Vários de 50 Vários de 100 Um de 200 Um de 400 Vai conseguir manter esse nado? Então é isso que você tem que Se concentrar Primeiro acerta em 100 metros Depois em 200 Depois em 1000 metros de série Depois em 2000 metros de série E aí isso vai ficar automático E aí cara Aí você vai embora Aí você consegue Nadar cada vez melhor Tá bom? Então gostei da sua filmagem Acho que tá no caminho certo E lembra que a parte técnica Que eu mostrei aqui Ela é fundamental Ela é muito importante Então concentra em cada um Desses detalhes Tá? Quando tiver dúvida Vê o vídeo de novo Me pergunta Pergunta pro Renan Porém não se esqueça Mais importante ainda Do que a técnica É a maneira que você treina Então esforço físico Tá sempre motivado em Treinar forte Não ter medo de cansar Porque é isso que vai mais ajudar A ir pra frente Beleza? Manda um abraço aí pro seu irmão Já que eu Troquei os nomes aí No meio do vídeo E se cuida Valeu!